A Escolinha de Futebol Clube da Bola comemorou recentemente os bons resultados obtidos em duas competições, a Summer Cup e a Amazônia Cup. Essas competições tiveram a participação de times como Rema e Pai Sandu, que já estão consolidados no futebol regional e também tem boa inserção no nacional. Mas nada disso impediu o sucesso dos meninos de Marabá, que foram campeões e mostraram que a cidade tem futuro no futebol, literalmente. A gente mostrou nessas competições que Marabá está no topo dessas categorias, sendo que até nas competições de Tupiranga, onde a gente se instaurou três vezes campeões em categorias diferentes, e nessa a gente foi o clube que mais venceu de Marabá e da competição, onde tinham cinco categorias e em duas a gente conseguiu levar dois títulos. Isso é muito importante para a gente e chamou a atenção até de Olheiros, onde o Olheiros de Santos chamou seis atletas da nossa escola e o do Cruzeiro também chamou mais seis atletas e o Fluminense também. Os meninos de Marabá conquistaram cinco títulos em oito dias, nas categorias sub-10 até as sub-14. E o que a gente torce é para que trabalhos como esse possam continuar acontecendo e que esses jovens talentos possam ainda levantar troféus cada vez mais. E o que a gente torce é para que trabalhos como esse atletas da nossa escola e as sub-14.